Item 10, processo 48.549.07.2014.47 Declaração de caducidade da concessão otorgada à SPEBR Transmissor-Sea Residência 2 de Energia Limitada por meio do contrato de concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia nº 13 de 2014, ANEL, celebrado em 2 de maio de 2014. Diretor-Relator, noto Andra Pepitone. Srs. Diretores, trata-se de processo análogo. Se não houver objeção, irei direto ao dispositivo de voto. Então, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo nº 48.500.00.49.07.2014.47 voto por encaminhar o processo ao Ministério de Minas e Energia propondo a declaração de caducidade do contrato de concessão agora de nº 13 de 2014, celebrado em 2 de maio de 2014, nos termos do art. 38 da Lei 8.987.95 sem prejuízo de outras comunicações previstas na legislação e no contrato de concessão sobretudo aquela do art. 87 da Lei 8.666.93 Recomendar ao MME também que avalie a necessidade de estudo para viabilizar o acesso dos usuários ao SIM ao Sistema Interregado Nacional em razão da não implantação das obras previstas ao contrato de concessão nº 13 e também determinar a SCT adotar providências relativas à execução da garantia de fiel cumprimento ao voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por encaminhar o processo ao Ministério de Minas e Energia propondo a declaração de caducidade do contrato de concessão nº 13 de 2014, anel, celebrada em 2 de maio de 2014, nos termos do art. 38 da Lei 8.987.95 sem prejuízo de outras comunicações previstas na legislação e no contrato de concessão, em especial as do art. 87 da Lei 8.666.93 Também por recomendar ao Ministério avaliar a necessidade de estudos para viabilizar o acesso do usuário do SIM em razão da não implantação das obras previstas no contrato de concessão nº 13 de 2014 e também determinar a SCT adotar as providências relativas à execução da garantia de fiel cumprimento. Próximo. Próximo.